É Marcelo, o assalto depois com a tentativa de tocar fogo na conveniência do posto de gasolina aconteceu aqui na BR-364, na entrada do bairro Ulisses Guimarães. Segundo informações, elementos chegaram, renderam as pessoas aqui neste posto e acabaram então incendiando o local. Segundo informação do próprio vigilante, chegaram aí quatro elementos encapuzados e armados, segundo eles de revólver. Renderam eles, amarraram ali dentro da conveniência e quando eles não conseguiram abrir o cofre, eles atearam fogo com eles aí dentro. Eles atearam fogo, as vítimas estavam lá dentro. Eles estavam presas lá dentro, o bombeiro chegou e eles conseguiram se livrar da prisão na qual eles estavam. E aí a gente debelou os incêndios, eles estão aí, a polícia chegou e vai tomar mais depoimento deles. Tem bastante fumaça ali, né? Como é que está sendo esse trabalho realizado? Quantas equipes do corpo de bombeiros aí no local? Bom, aqui tendo em vista que se tratava de um posto de combustível, todo o aparato de serviço se deslocou para cá. Veio duas viaturas, duas viaturas de combate a incêndio e mais um resgate, né? E o incêndio está controlado, está tudo resolvido. Agora o problema aí é só perícia e parte da polícia investigar. Então o estado dessas vítimas, comandante? Eles estão normais, né? Não estão feridos, mas estão abalados pela situação. É, o posto de gasolina que funciona durante o dia, mas fica desativado durante a noite, já foi assaltado aproximadamente umas quatro vezes. Eu vou conversar com o policial militar Policena, a equipe dele, a guarnição, que é responsável então pelo registro dessa ocorrência. Policena, quais foram as informações repassadas para a equipe de você? Cerca de quatro elementos, né? Renderam o vigilante, levaram a arma dele e alguns coletes, né? E a segunda intenção, segundo informações aqui, eles pretendiam ficar aí a noite toda trabalhando para ver se conseguiam chegar até o cofre, né? Do posto aí e levar a quantia que tem guardado no posto. A informação repassa era pelo vigilante. O que aconteceu que eles acabaram atiando fogo? É, o vigilante, né? Dessa situação do fogo, o vigilante não sabe informar, né? Uma vez que eles ficaram presos num outro compartimento, né? Já mais longe um pouco aqui da situação. E o que ele informa foi que chamaram a atenção dele, né? Um elemento ficou ali para o próximo ABR, né? Na praça de ônibus. Chamou a atenção dele com perguntas, né? E acabou que ele, na juvenilidade, acabou caindo na situação e foi rendido, né? E foi rendido, amarrado juntamente com mais duas vítimas, né? Que estavam passando pelo local, né? E ficaram amarrados até a chegada dos bombeiros aí. E alguns populares que viram um incêndio, né? E vieram saber o que tinha acontecido e ouviram o pedido de socorro das vítimas aí. A informação que a princípio a informação era de que as vítimas estavam trancadas dentro do local, né? Onde estava pegando fogo. Mas depois foi confirmado então que não, que eles estavam no outro local. Positivo. A princípio, sim, né? O que levou os elementos a atearem fogo aqui no Poço Grande, a gente não sabe, né? A gente vai ter investigado, né? Provavelmente eles viram que não iam conseguir, né? Viram a falha da situação e num momento de raiva, atearam fogo aí. Você quer dizer que tipo de arma, mais alguma informação? Segundo o vigilante, era provavelmente 38.